Salve família, boa pra nós Vim aqui fazer esse vídeo aqui rapaziada Dizer o seguinte Troquei a frente da Today Negócio da coisa mais linda Tá muito linda a frente da Today rapaziada Tô aqui com a XR porque Pra não ficar a pé né Mas enfim, a frente da Today ficou linda pai Tô apaixonado pela moto E mano Espero que vocês gostem, certo? Antes de mostrar eu vou pedir pro meu mecânico Dar um salvinho pra vocês E é isso rapaz Satisfação e o XR novamente O que vocês acham? Aqui tá mais panela rapaziada Essa plaquinha bonitinha Pequenininha Mas é isso rapaz Olha só a XR Deixa eu ver Deixa eu ver Tem que voar Tchujudê Tchujudê Nossa tá um pouco suja Mas Vamos ver como é que voa Vai E aí rapaziada E aí rapaziada O que vocês acharam? O que vocês acharam? Tchujudê Tchujudê Não, faltando trocar o banquinho Tchujudê Tchujudê É isso magalinha E aí o que vocês acharam? O cotope não ficou? Tchujudê Se você mora aí Pela região aí Da Zona Norte Encosta pra cá Já encosta pra não ter uma ideia Aqui é do lado da minha casa E é isso Muito feliz aí com o resultado Que deu a XR O resultado que deu a Tchujudê Você vai ver Mas enfim Tá linda Tá linda, linda, linda De verdade E é isso Rapaziada Tem um meu mecânico aqui Que ele é perreco Mas o bichão é desenrolado Ele que fez o trampo na minha moto aí Agradeço de coração E vamos lá falar com o bichão São sete motos, rapaziada Encosta É nóis, pô Trampinho da hora, dez Elétrica top Vem que é nóis Damasceno Brasilândia Encosta É isso Só encostar, rapaziada Que eu vou deixar o endereço aí embaixo São sete motos, 1999 Nóis É nóis Dá atenção aqui na oficina No parceiro E, rapaziada Todo o trampo que acontece na minha moto aí Na Tchudê Agora na XR Eu sempre trago aqui Recomendo de coração Encosta pra não ter uma ideia Tomar um Guaraná Encosta pra fazer o trampo Aqui, trocar óleo Faz tudo Então é só brotar, só E é nóis E aí, pai Dá um salve Só trampo que fala Satisfatório Calma aí Deu o trampo lá, parça Montar na Suave, de boa Desenrola, né? Ficou top, mano Qualquer um atrás Que é nóis Pode trazer Rapaziada, tá pegando tudo no painel Você não tem noção, pai Vou mostrar pra vocês Pegando tudo E é isso, mano Satisfatório Ficou o trampo Satisfação Agora vai ser com esse painelzão Meu Deus Setinha Caraca, Magal Nossa Top, top, top Top Tem que ter pra falar Com o foco Diferente Não ficou, não? Chama Aí, tô super feliz Tô super feliz Pelo resultado aí Amanhã é só acordar Dar um talento nela Polir E colocar pras pistas É isso Rapaziada Vou estar me despedindo De vocês aqui Já deixei aí Meu salve aí Pra você encostar pra cá Sem perreco Só encostar E tamo junto, rapaziada Só agradece, hein? Tchau